Música Estamos entrevistando Dona Vilma Lúcia Gotardi Guimarães, que foi minha professora de Biologia no IE, proprietária do Condomínio Santa Fé, do Clube Náutico Veleiro, teve o antiquário Arnovô em Arasatuba e muitas outras coisas. Dona Vilma, como é que o seu pai, primeiro porque é que o seu pai veio para Arasatuba e como era Arasatuba quando ele chegou aqui? Meu pai lidava com café e ele lidava com muita gente. Ele ficou muito estressado com aquele movimento todo, ele resolveu ser pecuarista. E essa região do estado de São Paulo ainda era mata e mata. A senhora tinha quatro anos quando a senhora veio para cá? Eu tinha quatro anos de idade. Então meu pai veio abrir aqui, ajudar a abrir essa parte, assim que se falava, né? Abrir, quer dizer, derrubar mata e plantar... Foi nos anos 40? 44. 44. E quando nós viemos aqui era um sertão e já existiam outras regiões mais desenvolvidas. Mas aqui não, aqui dava ferida brava, dava maleita. Era uma região meio inóspita no estado de São Paulo. E meu pai veio junto com o irmão... Como é o nome do seu pai? Meu pai é Jocelyn Gotardi e o irmão dele é o Armando Gotardi. Vieram só esses dois irmãos. Os outros ficaram estudando. E quando minha mãe veio para cá, ela não se conformava de morar aqui na fazenda, no mato. Os caras choravam muito, né? Choravam todos os dias. Ela queria mudar para Rio Preto. Mas a senhora diz que adorava na fazenda, conta. Ah, eu era... Daí a minha vocação para ser bióloga foi criada assim. Pé no chão, lama, tomar banho no tanque, subir na árvore, comer fruta no pé. No pé, olha que delícia. Tentar pegar passarinho, correr no mato, andar cavado, dar pelo... Dizem que a sua família, e eu já andei, e eu me lembro muito bem da senhora mais nova, inclusive nos dando aula bem bonitona, vistosa, né? Que a sua família era linda e rica. Era mesmo? Era, sim. Era. Os meus tios eram homens muito bonitos. Meu pai teve... Só teve uma irmã, muitos irmãos. Sim. Eram homens muito bonitos. Italianos. Bonitos mesmo. E diz que seu pai, rico que era, adorava uma tecnologia. Ele teve um dos primeiros carros de Aracatuba, da região? Meu pai tinha um pé de bode muito engraçadinho. É. Eu não sei dizer para você o nome. Mas ele abria atrás. Uma repartição, tinha um banquinho, e ali a gente ia sentadinha para a fazenda. Era uma aventura. Porque se chovesse, encravava, não chegava de jeito nenhum. Por que a senhora foi interna no Sacre Coeur, em São Paulo, por três anos? Era costume na época. As famílias mandavam os filhos para aprender bons costumes. Foi, assim, um inferno para mim. Foi, assim, horrível. Alguém que comia fruta no pé da árvore e tem que ficar trancadinha, né? É, trancadinha, descascando fruta com garfo e faca. Terrível. Agora, o que me interessa dessa história é como é que a senhora conseguiu escapar do internato. Essa aí é uma arte da minha irmã, minha irmã mais velha, a Norma. Sim. A Norma, coitada. Ficou cinco anos interno. Eu fiquei apenas três. Ela me disse, Vilma, eu vou fazer tudo para ser expulsa daqui. Você vai me ajudar. Eu fiquei desesperada, não sabia como. Ela foi muito arteira. Ela roubava os sinos das freiras e jogava por baixo de uma mesa lá que ficava escondidinha. E as freiras ficaram desesperadas atrás dos sinos porque elas não chamavam a gente. Elas tocavam o sino. A gente obedecia. Eu não. Eu apenas escrevia cartas para o meu pai reclamando de tudo. Comecei a reclamar. Era a forma que eu tinha... E as cartas eram lidas antes de sair de lá, né? Tanto as que chegavam quanto as que iam. Eu sabia que elas iam ler minhas cartas. Eu dizia que tinha mosca na sopa. Eu dizia que tinha caído batata no chão e eles punham a batata de volta no prato. Resultado, a Norma foi salva pela sua também, como é que chama, insubordinação? Não, a minha foi muito pequena. Foi pequena a perda dela? A subordinação grande foi dela. Foi dela. O mérito é dela. Ah, as duas foram expulsas. Nós duas. Quem foi salva foi a sua outra irmã. Não, a Sônia nem foi. Então, por isso, ela foi salva, porque aí como vocês deram trabalho, não mandaram a Sônia, né? Não mandaram a Sônia, realmente. É a Sônia Lopes, é isso? É a Sônia Lopes. A Sônia Lopes. Exatamente. Eu quero que a senhora conte, a senhora tinha 10 anos e o Raul, marido dela, paixão da vida dela. Vocês vão ver que, inclusive, ele tímido, fugiu da nossa entrevista, não ficou nem pra pré-entrevista com medo de ser convidado a se juntar. Ele foi o primeiro namorado e o único. E ela me mostrou as fotos de antigamente e fala, e ele lindo, né? Não tinha o barrigão de hoje, a coisa toda. E ela fala, eu ainda o vejo assim. A Sônia tinha 10 anos e ele 14, quando ele a viu pela primeira vez. Como é que foi? Eu ganhei uma bicicleta quando fiz 10 anos e passei com a minha bicicleta feliz da vida, com o rabinho de cavalo, andando pela cidade. Ele era amigo de um primo meu. Ele me viu passando e ele disse para o meu primo, José Luiz Gotardi, quando essa tua priminha crescer, eu vou me casar com ela. Ele me marcou, ele me marcou, simplesmente. E o bailinho? Aí eu fiz 13 anos. Eu era uma criança com 10, mas com 13 eu já era adolescente. Aí tinha os bailinhos à tarde. Mas a senhora só poderia namorar seu pai rígido aos 18 anos. Só com 18 anos. Eram ordens da casa. Ordem da casa. Mas nesse baile você podia dançar com todos os rapazes. E o Raul foi lá que ele veio, se declarou, disse que gostava de mim, que já tinha me visto, coisas assim. E eu fiquei encantada. Porque para mim ele era um homem, não é? Ele tinha 17 anos. E eu achei isso o máximo. E foi aí que foi. Eu quero saber o seguinte. A senhora que é bióloga. Sim. Pode nos dizer assim. Essa história do que gostava de mim, só tinha visto a senhora. E a senhora também. Quer dizer, não conhecia nada do outro. Essa parte física é muito mais importante para determinar quem vamos amar romanticamente que todas as outras características? Eu acredito que sim. Porque a primeira atração foi física. Foi física. Depois... Não, e é essa que parece que sustenta o casamento, a vida inteira, porque há muitas coisas ruins em se morar junto, não há? Você cede bastante. Você faz muita força para dar certo. E eu ainda acho que leva vantagem quem supera e continua com o mesmo. Deve dar muito trabalho. Mas eu acho que quando é como no seu caso, que continua todos os dias, a senhora fala que é como se fosse o primeiro dia. É verdade. Então é fácil superar, né? Agora, a senhora casa com o príncipe, depois, não estou falando só no sentido físico, vira sapo, ninguém aguenta, né? Só os religiosos. Mas todo dia que ele é príncipe, tem dia que ele é sapo. Claro que não. Claro, mas eu digo assim. A mesma coisa eu. Tem dia que eu não sou princesa, sou uma bela de uma saca. Mas na maioria das vezes, vocês são pessoas agradáveis um para o outro. Somos. É isso. Nós temos esse... Nós somos gentis. É onde falta a gentileza. E a senhora que namorava escondido, né? Diz que... Conta como é que nos bailes não podia repetir? Como é que era? Bem, eu não estava namorando perante meu pai. Sei. Então eu não poderia estar dançando só com o Raul. Cada vez que tocava música, seleção de música, ele teria que vir me tirar. Então ele mandava os seus amigos me tirarem para eu não ter chance de dançar com ninguém de fora. De fora. Então era o Jaiminho. É. Isso tudo no Aracatuba Clube? Tudo no Aracatuba Clube. É ali que foi a minha vida social. Quando é que a senhora decidiu ser bióloga? Na oitava série eu já tinha decidido. É? E nunca mudei. Nunca mudou. E a senhora começou a namorar oficialmente, seu Raul, depois de já estar na faculdade. A senhora passou em São Paulo, passou em Rio Preto, tudo USP, né? É. E aí o pai, o máximo que deixou a senhora ir foi para Rio Preto. Em 64, a senhora começou a dar aulas no Instituto de Educação. Foi. Como era o Iê daquela época? Bem antes de eu ser seu aluno, inclusive. O Iê era um modelo de escola. Para ser mandado para o Estado inteiro, para o Brasil inteiro. Era uma beleza de escola. Era. O corpo docente era de primeira grandeza. Eu queria que a senhora citasse, deste corpo docente de primeira grandeza, ou pelo menos que a senhora considera de primeira grandeza, quem era de primeira grandeza que foi seu professor e que depois se tornou seu colega? O Silvio José Venturoli, a dona Célia Abranches, o seu Abranches. O... O maestro foi? O maestro Rabi, que gracinha. Ele me ensinou a solfejar. Ele tinha aquele solfejo. Era uma beleza. Era um professor... A Luzia Vilela. Tem tantos. Eu não posso citar todos. Mas o que eu quero saber é assim. Quando eles se tornaram seus colegas, os colegas estavam à altura dos seus professores que eles haviam sido? Eles sempre foram iguais. Eles sempre foram muito fiéis. Muito fiéis. Porque eles eram bons professores e foram maravilhosos colegas. Me deram todo o apoio, me ajudaram. A senhora teve muitas profissões. E tem, né? A senhora sabe a Darwin, está com a senhora e não abre, porque a senhora é super flexível. Há alguma que a senhora admire mais que ser professora? Professora. É professora? Não, não tem. Primeiro lugar na minha vida é ser professora. Eu me lembro... Eu tenho muito orgulho disso. Quando a senhora deixou de ser professora para abrir uma leiteria, a Beatriz Pimentel falou, gente, que país é esse que deixa uma professora desse nível sair da sala de aula para vender leite? Como é que surgiu? Por que a senhora saiu, deixou o magistério e como é que surgiu a leiteria? Houve uma reforma do ensino, numa certa época do... Certo. E essa reforma do ensino, eu não me adaptei a ela. 18 anos depois de dando aula, né? Eles exigiam que a gente passasse o aluno, a gente não deixava o professor exercer direitinho o magistério. Eu acho que todos nós sofremos. Alguns se adaptaram, outros não. Aí a senhora falou, vou ter uma leiteria. Eu vou mudar para a fazenda. Que a senhora havia acabado de herdar do seu pai, era isso? É, então eu saí da cidade, eu fiquei tão frustrada com não poder ser mais professora, não me adaptar à vida de professora, eu fui embora para a fazenda. Aí, montei uma leiteria. Foi aí que surgiu a leiteria. E diz que a senhora dava banho nas vaquinhas? Com certeza, porque eu vendia leite, tinha que ter higiene. Então eu tinha noção disso tudo na época. E já na sua fazenda, aqui encostadinha na cidade, na Santa Fé? Na Santa Fé. Diz que a senhora teve por dois anos a leiteria e o pediatra Luiz Geraldo falava o quê? Quando chegava algum paciente com um filho muito debilitado, ele dizia, vai comprar leite da Vilma, era receituário dele. Porque o meu leite não tinha água, ele tinha higiene, tinha uma série de predicados. Às vezes eu falava, mas eu não posso mais, eu já estou com o leite todo tomado. Eu precisava diminuir de um ou esperar uma pessoa diminuir a quantidade que pegava para poder atender todo mundo. Aí diz que quando a estrada era difícil naquela época, não havia asfalto, dava trabalho, as crianças não podiam vir à aula quando chovia. A senhora voltou para a cidade, montou o antiquário, renovou com a dona Norma Junqueira. Isso. Por que montou o antiquário? Como é que foi essa experiência? Eu era compradora de antiguidade. De quem? Eu gostava da Madalena, Carline. Meu marido disse para mim, mas é muito bom, você compra um móvel e ele não perde o valor. Isso é muito bom, é um bom negócio, pode montar sim. Na cabeça dele, ele olhou a parte material e eu olhei a parte agradável, de lidar com coisas bonitas, com arte, coisas assim. E a senhora ficou oito anos com o antiquário. E a senhora disse que aí começaram as suas viagens. Uma que te impressionou muito, acho que a viagem que a senhora falou para a entrevista que mais te impressionou foi a Índia. E eu quero que a senhora nos conte, porque eu já sei, aquela história da cremação que a senhora presenciou. Sim, o rio Ganges é o rio sagrado, é um dos rios sagrados. E quando morre uma pessoa da família, o máximo que eles podem fazer é cremar a pessoa. E eu fui assistir a cremação na beira do Ganges. Inicialmente numa barca, olhando do rio para a margem e vendo várias fogueiras sendo acesas ao raiar do dia. Eles só podem cremar quando o sol nasce. Então é todo um ritual que eles têm. Aí alguém nos convidou se alguém queria ver a cremação de perto. Eu fui. Porque eu queria ver o que é aquilo, o que esse povo sentia. Como que eles conseguiam se expressar perante a morte. Eu vi que é muito tranquilo para eles. Eles estão fazendo o máximo. Eles estão oferecendo o melhor para a pessoa que vai. Eu fiquei assim, estarrecida. Mas que nem todo mundo consegue pagar a cremação. E a senhora chegou a ver o corpo boiando? Como foi? Existe um crematório municipal onde eles cremam também. Mas até isso dá trabalho. Se a pessoa mora no campo, é difícil trazer. Então eles colocam a pessoa no rio, porque o rio é sagrado, é lá que ela tem que se desfazer. Eu não vi sol boiando. Eu vi a pessoa e vi também as aves pousadas em cima se alimentando. Se alimentando. Então choca bastante. Mas foi uma experiência que a senhora traz forte, né? É uma experiência forte. É a forma de encarar a morte. De encarar a morte. Nós enterramos. Eles devem achar horrível os nossos costumes. Questão de opinião volta já.